Vai até sexta-feira o prazo para inscrição no Concurso Público Nacional Unificado. Para quem não sabe, é um modelo de seleção de servidores públicos criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O objetivo é promover a igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos. Além disso, padronizar os procedimentos na aplicação das provas e aprimorar os métodos de seleção. A Júlia Laporte vai chegar ao vivo comigo para trazer os detalhes disso. Júlia, boa tarde e eu quero que você diga primeiro, quantas vagas são, hein? Cerca de 6,6 mil vagas, Matheus. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Dessas vagas, 5.948 são para cargos de nível superior e já 692 para o nível médio. A gente tem até imagens aí, né? O passo a passo para fazer a inscrição. Os interessados em participar devem acessar o site que está aparecendo agora na tela e pagar a taxa de R$ 60,00 para os cargos de nível médio e R$ 90,00 para os de nível superior. É necessário que o candidato esteja inscrito na plataforma do governo. Matheus, segundo os organizadores, já tem mais de 1 milhão de inscrições para o concurso. Essas provas serão aplicadas no Brasil inteiro e em 26 cidades de Minas Gerais, aqui da nossa área de cobertura, terá aplicação das provas em Janaúba, Januária, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Muriaé, Passos, Pirapora e Itajubá. A gente consegue ver a quantidade de vagas para cada área aí. Tem oportunidade para a área de administração e finanças, trabalho e previdência, agricultura e meio ambiente e muito mais. Matheus, como a gente disse, então, o pessoal que vai fazer a prova e que quer participar, tem que se inscrever, então, até sexta-feira, dia 9 de fevereiro, e as provas serão aplicadas, então, no dia 5 de maio. Para mais informações também, está com alguma dúvida, acessa o site que está aparecendo aí na tela. Volto com você. Valeu, Júlia. Então, pessoal, fica alerta aí, faça a sua inscrição, estude bastante, porque a oportunidade está aí.